E aí pessoal, tô aqui na Repreja de Três Marias, mostrar pra vocês agora, fazer um review aqui rápido do meu caiaque, vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês, o caiaque muito estável, muito espaçoso, aqui a gente tá usando o pantaneiro de 3,5, vou colocar em seguida aí o vídeo, tô pescando aí o meu parceiro, tá dando conta, beleza de rebocar, sozinho ele pega até uma velocidade boa com esse motorzinho, aí você tem suportes laterais, deixa um sabão aqui por causa de mexer com a gasolina, pra lavar a mão, aqui mesma coisa desse lado, bastante espaço diferente aqui do Safari Evolution, que tem aquele rasgo, aí tu coloca o motor, não tem espaço mais pra pôr uma caixa, mochila, nem nada, aí tá aí minha bolsa, o banco ele tem três regulais, você tem ele mais atrás e alto, na frente alto e na frente baixo, ó deck muito espaçoso, ó, bastante espaço no deck, tem aqui o trilho pra colocar algum suporte, igual o suporte do motor elétrico, vem nesse trilho, de dois lados, você tem esse compartimento aqui, guardei umas coisas aqui, e a cuba aqui principal, né, essas alças aqui também são bem práticas, aqui ó, bem espaçoso, ó, deixa minha blusa corta-vento aqui, tá vendo, né, e ela é removível, aqui dentro, tá meu mulinete, e a caixinha da vara de fly, então, esse aí é o My Way, a marmita já tomando um solzinho pra já dar uma esquentada, agora eu vou mostrar ele em ação. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Amém. Vamos atrás do Tucuna, na estreia do Maui com Jet Pantaneiro.